Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje abrimos com o PCP que quer limitar os despedimentos. Falamos da nova lei das prisões que ajudou a acabar com a sobrelutação. Na saúde, portugueses querem investimento nos cuidados paliativos e dizem não à eutanásia. Analisamos ainda na educação os licenciados que demoram um ano a conseguirem emprego. E na política internacional, no nosso último tema, Nicolás Maduro, reeleito. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião. Hoje, segunda-feira, tenho comigo o estudo de Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente então com o PCP que entregou hoje na Assembleia da República um projeto de lei que pretende revogar as alterações introduzidas no Código de Trabalho em 2012 e quer, de facto, também limitar os despedimentos. Olá, Helena. Olá, tais espectadores. É um pedido de alteração à lei que, digamos, tem as duas principais alterações. têm a ver com o fim do despedimento por ineditação, ou seja, que está atualmente na lei com o argumento de que não está apto e pode ser despedido. E outra é as alterações ao despedimento coletivo por extinção do posto de trabalho. Ora bem, e aqui é que há um pedido, digamos, há um pedido por parte do PCP para que a extinção do posto de trabalho deixe de ser um argumento e passar a existir, se houver uma extinção do posto de trabalho, tentar, ou ser obrigado, então, patronal, a colocá-lo numa outra função. Ora, isto vão ser medidas que vão ser difíceis de passar na Assembleia da República, até porque elas foram difíceis de alcançar, houve um consenso em todas as entidades envolvidas, quer no sentido empresarial, quer em muitos sindicatos, e conseguiu-se chegar a esta decisão, que é óbvio que muitas delas até não são defendidas pela entidade empregadora, mas a entidade patronal tem aqui, digamos, uma conquista que vai ser difícil de ela perder. Ora, o PCP, e como nota de conclusão, o PCP tem aqui, até o resultado de uma série de propostas que têm vindo a apresentar, uma bandeira, que é a questão das condições de trabalho dos trabalhadores. Ora, o despedimento por inadaptação, e eu admito que até possa haver ali algum reajuste, mas relativamente à extinção, ao despedimento por extinção do posto de trabalho, tenho muitas dúvidas que eventualmente venham a ser aprovadas, porque numa altura... É fácil despedir em Portugal, é fácil despedir os trabalhadores em Portugal, e é isto que de facto também o PCP quer limitar. Eu diria que a entidade patronal diz que é difícil despedir em Portugal, e os empregados, os funcionários e os colaboradores das instituições dizem que é fácil despedir, por isso há sempre aqui um que defende um lado ou defende o outro. É óbvio que todo aquele funcionário que produza, todo aquele funcionário que se dedica ao trabalho, todo aquele funcionário que seja responsável, todo aquele funcionário que tenha o posto de trabalho como, digamos, como fazer parte, digamos, do património da empresa, não vai ser extinto o posto de trabalho, provavelmente arranjará uma outra função. Agora, todos aqueles funcionários que possam ter mais resistência, mais ou menos compreendores, etc., têm dificuldades em poder-se integrar. Da mesma forma, e agora passo para a entidade empregadora, há, digamos, entidades empregadoras em que são desfiadas, são lideradas por pessoas que cumprem com todas as regras e dão condições de trabalho, porque eu, como funcionário, como colaborador de uma entidade, eu estou empenhado desde que a minha entidade patronal me dê condições também de trabalho, ou seja, a escravidão já não existe ou não deveria existir, eu tenho que ter condições para que possa trabalhar e não só, e também ter condições de, digamos, de gerir a minha vida familiar e pessoal. Ora, quando isto não há um equilíbrio, estamos aqui num litígio, e quando acontece aquele litígio, há que recorrer a todas as medidas para poder haver a entidade patronal substituir o funcionário, ou o funcionário até, inclusive, arranjar uma outra função ou uma outra, ou melhores condições de implicabilidade. Por isso, e para concluir, é importante que haja medidas, que possa haver uma discussão parlamentar nesse sentido, tenho algumas dúvidas que elas sejam acordadas de acordo com as ideias do PCP, mas é fundamental é que a entidade patronal possa garantir as melhores condições possíveis aos funcionários, e os funcionários também garantir a melhor qualidade possível para a sua entidade patronal. Manuel António Rabeiro, na sexta-feira, PS, PSD e CDS chumbaram a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores. Repare, esta medida é mais uma medida apresentada por um projeto de lei apresentado pelo PCP, em que não caiu, em que caiu, e não colheu o apoio da maioria parlamentar. Há aqui uma aproximação do PS também àquilo que são as medidas da direita? Repare, eu diria que a aproximação, eu não vejo as coisas muito que o direito é como esquerda, é a aproximação também um pouco ao tecido empresarial, e para que se mantenha o tecido empresarial minimamente estável. Nesta altura do campeonato, em que os resultados, em que a taxa de emprego continua a baixar mensalmente, estar a alterar as regras, a mim não me parece que seja um momento mais adequado. Eu sei que nós devemos fazer alterações em momentos onde as condições estão mais favoráveis do que na altura em que elas seriam menos favoráveis. Mas nesta altura parece-me pouco adequada, porque tanto o tecido empresarial que está a produzir a empregabilidade, como também aqueles milhares de portugueses que tinham continuos desempregados, e vamos já falar aqui sobre uma classe de desempregados, nomeadamente os licenciados, estão gradualmente a conseguir baixar a taxa de desemprego mensalmente. Por isso eu acho que as regras que estão em vigor estão a surtir algum efeito positivo. No entanto, tudo o que está relacionado com estas questões laborais está agendado e marcado para 6 de julho. É de facto uma data importante no que concerne às questões laborais? Vai ser uma data em que, de debate, claro, as 35 horas já não foi aprovada, porque seria difícil essa aprovação, porque iria de alguma forma diminuir e afetar a produção, o ritmo de produção do tecido empresarial. Admito que um futuro, se o crescimento económico manter essa escala de progressão, não destabilidade, não destabilidade, não de estagnação, mas de produção, que possa vir a ser pensada, mas no experimento acho que era difícil ser aprovada. E, ao mesmo tempo, dizer que nesta data, que a Helena dizia muito bem, será um objeto de discussão e que a discussão vai ser posta em cima da mesa muitas propostas de alteração, mas que tem algumas dúvidas que elas sejam aprovadas. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos das mudanças ao Código Penal que entraram em vigor em novembro e que, de facto, ajudaram aqui a acabar com a sobrelotação nas prisões. Eu acho que foi uma grande medida. Nós vivemos, neste momento, um grave problema, que é a lutação das nossas prisões. Este serviço que é prestado, com tantas reclamações, quer dos guardas presidacionais, que acabam por não dar resposta em muitas situações, porque a lutação é exagerada, está em excesso. E, ao mesmo tempo, com esta revisão, conseguiu-se arranjar um novo regime jurídico, quando as pessoas possam ficar, digamos, a cumprir as suas penas. E eu levo aqui duas situações que acho que sou um defensor delas. Uma é a violência doméstica, em que estamos a falar em que quando a vítima não se pode, o agressor não pode aproximar-se da vítima e, se o agressor estiver em sua casa, é lógico que o contacto com a vítima é menor ou é nulo, tem que ser nulo. E qualquer iniciativa que possa é logo detectado pelas polícias eletrónicas que estes cidadãos que estão a cumprir a pena são diretamente detectados, impedindo o contacto com as vítimas. Isto, violência doméstica, acho que é uma pena que pode ser cumprida no regime residencial. Outro é, por exemplo, aqueles crimes por atear fogo e que estão condenados podem perfeitamente cumprirem as penas em casa. Ou seja, não podem sair de casa, se saem de casa, automaticamente são detectados. Ora, isto o que impede que é que eles possam ir para as florestas, para o monte e até há fogo. Se estiverem presos em casa, ora, não há necessidade de estarem numa prisão, ocupar espaço e ainda aumentar o número de pessoas que já estão sublutadas as próprias prisões e podem fazer essa perfeitamente em casa. Eu acho que, e os dados que nos deram, em 1.400 bolseiras, 1.200 estão a ser utilizadas. O que me parece que, digamos, a iniciativa é muito positiva e com isso a diminuição clara do número de pessoas que estão nas nossas prisões. Manoel António Ribeiro, a Ministra da Justiça, considera que quem cumpre prisão domiciliária tem vantagens na reintegração social. Eu acho que, eu sou um defensor de que esta integração, e a tal dita que é mais fácil a integração porque está em casa, tem que ser acompanhada. Porque eu cometi um crime, estou em casa, estou no meu habitat, estou no habitat, até posso perceber, estou em minha casa, estou bem, recebo aqui quem quero, quem não quero, só estou privado é de sair de casa, mas não deixo de estar no meu habitat. Ora, isto só faz, a integração é possível desde que haja aqui um programa de integração. E esse programa de integração não é a pessoa cumprir e se atear a fogo vai continuar a tear a fogo, ou a probabilidade de continuar a ser levada. Se eu praticava um ato de violência doméstica, vou poder fazer igual. São dois temas e dois crimes bastante sensíveis. Muito sensíveis. Se eventualmente eu fazia pequenos furtos, ou era carteirista, ou tinha pequenos crimes, então eu vou continuar. Agora, é preciso haver instituições, e existem várias, no desenvolvimento local de cada uma das regiões do nosso país, e essas instituições poderem, desde até inclusive pequenas formações, dadas individualmente, para que poderem, a essa pessoa, poder esclarecer alguns comportamentos que não são corretos, mas que os possa corrigir. E depois fazer um aponte para a sua integração após... Evita também aqui os efeitos negativos de quem está numa prisão. Isto é, evita o aspecto negativo e evita o aspecto discriminatório, passa a expressão, é lógico que está a cometer um crime, se foi condenado tem que cobrir com a pena, mas é mais fácil, porque alguns até são tomados, esses crimes são realizados até às vezes por problemas emocionais, até alguns problemas familiares, e que são tomados quase na Aurora. E estes podem ser corrigidos estando presos domiciliariamente. Porquê? Porque com estas equipas que podem ser formadas para dotar de meios pedagógicos, psicológicos, e até científico-técnicos, podem ser profissionais, podem integrá-los na sociedade porque estava em casa e não estava na prisão. Por isso é mais... Acho que nesses aspectos estou 100% de acordo com a ministra, em que é mais fácil a sua integração vindo de uma prisão, de cumprir uma pena domiciliar do que cumprir uma pena numa prisão. Muito bem. Passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de saúde. Os portugueses querem investimento nos cuidados paliativos e dizem não à eutanásia. Foi um estudo feito então e divulgado na passada sexta-feira, um estudo e uma sondagem feita para a plataforma Pensar e Debater. Manuel António Ribeiro, é um tema controverso, a eutanásia? É um tema controverso e eu acho que é um tema que podia ter um debate mais alargado pela sociedade. E, aliás, eu gostaria que... E não há nenhuma crítica para ninguém em especial... Quantas respostas é que deveriam ser dadas nesse debate que o Manuel António Ribeiro defende? Primeiro, colocar o debate público, da forma que se debate tantas vezes, por exemplo, vemos esta semana num debate constante sobre um episódio que aconteceu no futebol em Lisboa, ou seja, propriamente em Alcochete. Ora, às vezes se debateu esse assunto, mas não temos essa intensidade no debate, por exemplo, sobre a eutanásia. Não temos, infelizmente. Ora, se nós tivéssemos esse debate constante, provavelmente conseguiríamos ter aqui uma decisão mais consensual. Em minha opinião, eu não tenho pelo menos em dizer publicamente, eu sou contra a eutanásia, mas também sou um defensor de que acho que a morte medicamente assistida deve existir só em casos em que, clinicamente comprovado, em que a vida, diria que científica e até médica está colocada como um ponto final. Caso contrário, acho que deve existir, e eu estou de acordo em que o investimento dos cuidados paliativos acho que é fucral, porque há pessoas que, com um pequeno sofrimento associado à solidão, associado ao abandono, avançam logo, ou podem avançar logo, para um fim de vida. Aliás, nós tivemos há bem pouco tempo um caso daquele cientista australiano que foi morrer à Suíça, e dizia que estava cheio de viver. Não tinha problema de nenhum saúde, exceto que tinha um problema de mobilidade, mas que estava cheio de morrer. Ora, nós temos de pôr isto em debate, porque, imagina, é que se isto entrar como um pensamento ou como uma ação, deixa de haver suicídios. Porque, repare, o suicídio deixa de ser suicídio e passa a dizer, não, eu estou farto de viver. Aos 20, está farto de viver aos 20, aos 25, aos 30, aos 40, aos 45. Nós podemos ter muito cuidado como é que nós vamos debater este assunto, porque terem atenção que a eutanásia pode dar para caminhos que podem ser perigosos e difíceis depois de controlar. Por isso eu sou, acho que esta, e estamos a falar em 75% das pessoas que defendem o investimento... A primazia nos cuidados paliativos? A primazia nos cuidados paliativos, acho que diz tudo, porque nós somos uma sociedade em que, apesar de tudo, acho que nós sempre preservamos as gerações mais adultas, como eu costumo dizer, mais idosas, e eu acho que é por aí que nós temos que avançar. Ou seja, porque os nossos pais, os nossos avós, devem ter a dignidade de viver o mais possível, com as melhores condições. Eu diria mais que é a nossa forma de gratidão, não há mais forma, não há melhor forma de nós agradecermos quem nos trouxe ao mundo do que os tratar com dignamente até ao último dia, porque eu, por exemplo, eu gostava que os meus pais vivessem o mais tempo possível para os poderem ter aqui na minha beira, para poder vê-lo um bocadinho que seja. E a retribuição que eu posso dar a eles é dar as melhores condições possíveis e os cuidados paliativos é uma das formas de podermos dar a maior dignidade possível aumentando a esperança de vida. Muito bem. Manuel António Rabera, falamos agora de educação. Sem antes dizer que estamos a poucos dias, então, do Parlamento votar vários projetos de lei sobre a legalização da eutanásia. Na educação, os licenciados em Portugal demoram um ano a conseguirem emprego. Como é que podemos analisar estes números, estes licenciados que estão, então, desempregados no Fundo Desemprego? Helena, eu queria pegar até nesta notícia e dizer que é um ano, é óbvio que estamos a falar aqui há muito tempo, mas que há dois anos para cá eram 20 meses e caiu para 15. O que quer dizer que se a tendência continuar, a tendência vai baixando. É lógico que um ano estar à espera de um emprego não é, digamos, o desejo de qualquer primeiro pai ou pais que têm os seus filhos tirar o custo e depois a sua integração. Mas há aqui um processo que também deve ser entendido e que mudou claramente, foi que as pessoas licenciadas têm mais possibilidade de arranjar mais facilmente um emprego do que todos aqueles que não têm essa formação. Isso é inequívoco. E, aliás, e as próprias... E, por exemplo, ainda esperam mais de um ano para conseguirem emprego. Sim, mas há, por exemplo, os casos que têm só a escolaridade mínima... Obrigatória. Obrigatória, vão a 26 e 24 meses. Ou seja, os licenciados esperam 15 meses, aqueles que têm menos habitações e ainda esperam mais tempo. O que quer dizer que vale a pena investir. Ora, isto, e eu acho que é importante porque, repare, nós estamos a falar que quem tem... Nós temos 179 mil desempregados que têm um ensino básico. Repare, esperam 29 meses e temos 142 mil desempregados no secundário que esperam 19 meses. Ora, é preferível, e temos já agora 69 mil desempregados com licenciados que esperam 15 meses. Ora, é importante aqui tirar duas notas. A primeira é que vale a pena tirar um curso superior, porque a integração é mais rápida, apesar de ser lenta comparativamente a um ano. Um ano é muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, também é importante dizer que, com isso, é óbvio que nós podemos pôr aqui em cima da mesa que os licenciados agora conseguem ter uma maior integração. Porquê? Porque os primeiros vencimentos baixaram significativamente. Hoje um licenciado entra para o mercado de trabalho com um vencimento muito pouco acima do horário mínimo. Ora, que no passado não era assim. E é lógico que essa integração é mais fácil. E o mercado de trabalho, entre ter um licenciado com um pouco mais do menor de mínimo e ter uma pessoa com um ensino básico ou até inclusive o ensino secundário, prefere um licenciado. Daí, nada contra. Mas isto, o mercado, é mais um estímulo a todos os estudantes, a todos os pais de graduação de que fomentem uma formação académica. Porque com essa formação académica vão conseguir obter melhores possibilidades de arranjar o seu emprego. Para concluir, e sobre isto, o que é que interessa está aqui a dizer, é fundamental a formação. É fundamental e as empresas aí estão a seguir o caminho correto, que é dotar os seus recursos humanos com pessoas habilitadas, com pessoas formadas. E isto aumenta a qualidade do serviço prestado, bem como até a inovação e a proporção da empresa. Por isso é este o percurso. Cabe agora, é óbvio, que o mercado criar aqui um maior leque de possibilidades de emprego, que a economia crescendo e o tecido empresarial também crescendo, vão ser alimentados por estas vagas de estudantes licenciados. Muito bem. Manuel António Ribeiro, falamos agora então da política internacional. Nicolás Maduro foi reeleito. É verdade, não havia dúvidas quanto à sua reeleição, não tinha nenhuma. Eu acho que ninguém no mundo teria dúvidas quanto a isso. É óbvio que serão agora, eu acho que serão seis anos que eu tenha algumas dúvidas que se juntará lá seis anos no poder, até porque a continuar este registro de fome, este registro de... Era isso que lhe ia perguntar, o atual panorama... Muito negro, muito negro e de enorme dificuldades. Para ter uma ideia, um quilo de carne custa dois jornados mínimos. Ou seja, isto é impensável, isto é impensável. E também, deixe-me lhe dizer a minha admiração, como é que alguém com este registro consegue ter 5,8 milhões de votos quando ganha umas eleições por 67%, que é existido, não sei se mentalmente existiu o fraude, não existiu o fraude, mas são os dados que nos aparecem. E nós vemos as televisões, há quantas pessoas que o seguem. É lógico que está aqui uma rede montada, está aqui uma estratégia de um ditador aqui montada, que tem algumas dificuldades de perceber, e mais, e tem muitas reservas, como é que isto vai terminar. Muitas reservas. Porque todos os dias há pessoas a dizer que morrem porque não têm antibiótico, porque todos os dias há crianças a dizer que morrem à fome, porque todos os dias há pessoas que não têm acesso aos direitos básicos de saúde, educação. E o que é certo é que o registro continua. Quando estamos, e termino com isto, no país com a maior reserva de petróleo do mundo. Ora, então tem ali riqueza, e a riqueza não é gerida em prol do cidadão, mas continua a manter-se. E tem também números portugueses. E tem números portugueses que têm tido já o sentido inverso de regressar a Portugal, porque as condições lá são extremamente complicadas. Muitos deles, a maioria ligados à área da alimentação. Exatamente, ligados à alimentação e inclusive até ligados à indústria farmacêutica, que eles próprios estão atados porque não conseguem importar produtos para poder fazer face às necessidades da população com inflações, com falsos valores exorbitantes. Ora, aqui a questão que se coloca é qual será o futuro? E aí teremos o futuro... Não vê possibilidades deste cenário atual mudar? Eu não vejo isso mudar e mais. Vejo ali uma forma difícil daquela população sobreviver e até inclusive a Venezuela poder vir a ser um país com um desenvolvimento económico com potencial enormíssimo. Estamos a falar, repito, do país com as maiores reservas de petróleo e que fruto de um idealismo, de alguém que tenha um pensamento, diria, fanático e ditatorial que está no poder e faz do país a sua habitação. Passo a expressão. Muito bem. Manuel António Ribeira, terminamos então o programa de hoje com o Nicolás Maduro que foi então reeleito. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana. Obrigado. Da política nacional, passando pela saúde até à política internacional, foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.